Beauty Drops da Glamour Nutrition é uma bebida proteica à base de whey protein isolado combinada com colágeno hidrolisado e com isso ela tem alto teor de PCA. Ela é produzida a partir da tecnologia da água purificada, a mesma utilizada em indústria farmacêutica. Possui rápida digestão e absorção. Beauty Drops pode ser utilizada como estratégia dietética de uma refeição intermediária no meio da tarde, no meio da manhã, para aqueles que desejam aumentar o aporte proteico diário, complementar a alimentação e até mesmo diminuir a compulsão por doce. Não há nenhuma restrição contra a utilização do Beauty Drops por adultos, gestantes e idosos. Ela é prática, saborosa, não necessita de refrigeração e está sempre pronta para o consumo. Seja na mochila, no carro, no escritório ou em casa, tenha sempre uma por perto.